Música Ei Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper E hoje é dia de react Música No caso, minha mãe está aqui de volta e não é um react qualquer É novamente aquele quadro, um artista 4 MVs Eu acho que eu finalmente achei o nome para esse quadro Estamos gravando hoje o segundo episódio E hoje, você sabe o grupo que a gente vai fazer? É... Oi gente, tudo bem? Eu esqueci É o Onans É o Onans, inclusive estão aqui na minha pulseirinha Estou empolgada porque o Onans é um fandom meu Eles debutaram, está indo para 3 anos, foi no começo de 2019 Então eles são relativamente novos assim Mas eu não sei se você vai lembrar deles Você já fez um react Aquele lá que era na praia, que você falou que os meninos eram bonitos Ah, lembro É esse grupo Então seguindo o mesmo esquema MV de debut, 2 MVs intermediários E o MV mais recente, que por sinal eles ganharam o First Win com o Luna Então, orgulho Minha mãe não sabe o que é First Win, depois eu explico para ela E vamos ver esses 4 hoje Antes de tudo, lembrando sempre, não esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações para poder receber as atualizações Esse canal tem foco em divulgação, a gente está recheado de conteúdo Eu tenho certeza que vocês vão amar E levando em consideração que esse vídeo provavelmente vai sair ali na primeira semana de janeiro A gente está gravando antes Mas provavelmente vai sair na primeira semana de janeiro Já desejar a todos aí um bom 2021 Repleto de coisas boas 2022 22 Estou falando que essa pandemia me deixou sem noção do tempo 2022 Com muita prosperidade Com muita coisa boa para vocês Porque a gente está precisando sair dessa vibe de pandemia Quer falar alguma coisa sobre 2022 Que vem com muita energia positiva Com muita luz, com muito amor Com muita paz E o 2021 e 2019 Aprendemos muito Aprendemos muito com eles Mas que fique para trás as experiências negativas E assim seja E agora a gente vai começar Lembrando sempre O uso dos fones Por conta dos constantes bloqueios Que eu já cansei de falar aqui nesse canal Então a gente vai usar Deixa eu só ver se está tudo certo aqui Para a gente começar Soltando Está soltando? Não, não estava pensando Acho que tem que ir naquela frase Não acho que não está pensando Então vamos lá com o primeiro Que é Valkyrie Valkyrie Enfim, o debut deles É um estúdio, hein? Ah, provavelmente No caso Um cenário Uma coisa que o Anas faz muito bem É aí Eles não estão usando tanto Mas você vai ver até o final Dos vídeos É trabalhar com conceito histórico Sabe? Como se fosse conceito de época Tanto no visual Quanto no tipo de instrumental Também Ah, tá Eles não vieram ainda aqui no Brasil Não Esse é aquele grupo Que quando o pessoal estava dançando Eles entraram no meio Começaram a dançar Ah, eu lembrei Então eles agiram bem, né? Bastante Sim É que eu estou lembrando deles Olha que fantasia cauta Roupa cauta Eu ia falar agora Como ele está estiloso Está estiloso, né? Não tem estiloso Não é ruim, não Sim Hum, eu adorei esse paciente Acho que até eu consigo esse dele, hein? Não sei não Vou tentar depois Ventar Gente, se vocês ouvirem Um barulho aí de vento De fundo É o ventilador, tá? Porque hoje não tem condição Está mais de 30 graus Não tem condição De ficar com esse ventilador Desligado hoje Você já consegue notar uma diferença? Eu cheguei a comentar Não sei se eu comentei em vídeo Ou se eu comentei diretamente com ela Que conforme ela for vendo os grupos Ela vai começar a sentir que os grupos Têm diferença entre si Em relação ao BTS Ah, com certeza Eles têm uma carinha muito própria deles Eu gostei muito dessa música Sim Gostei da batida dela E gostei do estilo Do jeito deles dançarem Olha Então tá, né? Aquilo lá é um efeito Ou eles fazem realmente Aquele passo de ficar deitado assim Sem encostar no chão Meio flutuando assim É, eu acredito que aí tenha uma cordinha segurando também Não é possível Ah, sim Não é possível Olha, gente Se não tiver, desculpa Mas não é possível Isso é humanamente impossível A pessoa ficar parada naquela posição Eu acredito que deva ter Uma cordinha Ou então ele só deitou Travar a tela Ele já levantou Sim, só fez aquele movimento E voltou É Isso eu acho que é mais provável É possível Viu, eles pegam muito Umas coisas mais temáticas Assim, um negócio assim Inclusive nesse grupo Tem o Xion Que é o McNeil É o Xion, é o McNeil Agora falhou Mas eu acho que é Ele é irmão gêmeo Do Myung Do One We Que é a banda E os dois são da mesma empresa O One We E o One We É da mesma empresa E eu sou do pé dos dois Aí sim O que você achou desse debut do One We Eles já entraram assim com tudo Nem parece ser debut Nem parece Parece que já estão ali Já faz tempo Profissionais Não parece ali já Não parece mesmo Se você não falasse Não ia nem saber Passando agora pro próximo Esse aqui é um que você só viu um trechinho Que foi naquela brincadeira que a gente gravou Que você tentando escolher um ou outro E você viu um trechinho desse MV Mas o MV em si você ainda não viu Que é Black Mirror Que saiu esse ano Inclusive é um dos meus lançamentos favoritos desse ano Do K-Pop Que eu amo tudo nesse lançamento Eu amo MV Eu amo os figurinos Eu amo música Coreografia Você vai ver Eu amo o outro Esse aí que é o irmão gêmeo do meu Deixa eu amo Deixa eu ver Tem uma batidinha meio retrô né Uma coisa meio anos 80 Eles tem muitos movimentos com os braços né Sim Inclusive quando eles reagem a danças No caso os coreanos eu falo Quando eles reagem a danças brasileiras Eles já falam o oposto Porque aqui a gente mexe mais a parte inferior Eu tava fazendo isso Exatamente Você pode até comentar Eles falam Naquele dia que a gente tava assistindo Eles falaram que a gente Os brasileiros dançam Movimentam muito as pernas Assim Pura pra baixo né E eles tem os movimentos assim Meio que num todo Os braços As pernas A coordenação é muito boa Porque Eu só faço um movimento Esqueço do outro Você viu que ele mandou um barco de iPhone Ah eles são fãs também Ah sempre tem Tem vários que são Muito obrigado moto Pela sua participação no vídeo Da música que você tá achando Batida gostosa né Eu adoro quando eles fazem Dança o grupo todo Tem bailarinos aí também Sim tem bailarinos Fica Dá um efeito muito bom Quando tem um grupo grande Assim dançando Sim Eu particularmente gosto Esse é uma das razões Do meu fraco Um grupo que tem mais Do que oito ou nove integrantes Pra cima Porque eu realmente gosto Desse efeito de dança no palco Com bastante gente Hum Adoro esse palco Aquele que ele faz com a perna E se não fizer direito Dá um raio Dá um tranco básico Ali no joelho Tem que ensaiar muito Treinar muito Muito alongamento Isso aí é assim É isso? É tipo Um Dois Tem um olho que tá até Meio vestido de Michael Jackson Parece Estilo Ah sempre tem uma referência Aquele casaquinho Todo brilhante Todo Sim Mantejou Eu já vi quem usou a luva Também Eu já vi Não sei se até aí não tem Mas eu já vi gente Alguns usando a luva Olha A classe dos moços Meninos de classe Garbo elegância Então passando Tomar É Tomar uma água Agora você já tem Agora esse próximo Pelo Icon Já dá pra você ver Que Completamente fora da caixinha Do que eles já trouxeram Até então Só pela foto Dá pra você perceber Eu tenho uma noção Então gente A gente vai agora Pro terceiro Que é Shed Up Crazy Hot Que vocês que já assistiram Sabem o quanto eles fogem Eu acho que eu acredito Que esse É um lançamento deles Que não é um comeback É um desses lançamentos Que eles lançam Entre os comebacks Que a música mais foge De tudo Ela é mais pesada Mais forward Tem todo que fossem diferente E se você chegou até aqui E ainda não se inscreveu Por favor Se inscreva no canal E ajuda a gente No nosso trabalho De divulgação Ui Já começou diferentão Sim Diferentoso É uma coisa mais Com uma batida mais forte Mas ainda assim Tem a cara deles De algum jeito Eu tô tentando entender O que significa Ale O que será que eles estão falando? Não O pior é que tá passando aqui A legenda em inglês Mas eu não estou Me atentando a ela Eu tô vendo o MD Tô focada ali Meu foco tá em outra coisa Não tá Não tá nos escritinhos Depois eu pego a tradução Pelo cenário Pelo cenário Eu tô tentando entender A mensagem Pelo cenário E você vê também E você vê também Que não tem toda uma estrutura De MV No sentido de ficar Ficar dando close E tudo mais É uma coisa mais Eles dançando No cenário Um pouco mais simples Apesar de toda a estrutura De fundo Que a gente tá vendo É da música inserida que você tá achando É uma delícia É uma delícia Nossa, eu amo as músicas do Anas Eu aprendi a apreciar o Anas do Anas Eu fiquei focada no cenário Pensando que vocês estão E todos eles dançando Eu também fiquei meio quieta aqui Por conta disso Porque que nem eu falei Eles passaram o Anas Eles debutaram em 2019 Eu acho que eu não tava na vibe Pra apreciar do jeito que eles merecem Mas a partir do ano passado Eu realmente parei pra ouvir o Anas Principalmente depois do World's Kingdom Onde eu pude conhecer eles lá Na competição Melhor Falei Não, agora eu quero ver direito Os trabalhos desses meninos E foi aí que eu realmente Me apaixonei pelos trabalhos deles A pegada é outra É completamente diferente, né? Sim E quanto mais grupos você vê Mais você vai conseguir diferenciar Você vai entender Porque tem tanto pelo diferente Tanto grupo diferente Aí dentro do K-pop Porque o povo tem muito essa visão de Ah, é um grupo coreano É tudo igual Não é Cada um tem o seu estilo, né? Sua identidade São horas de ensaio, né? Eles não ficam repetindo passos Na maioria das vezes São passos novos, diferentes Eles têm uma média aí Favoritos desses quatro E acredito Não se dizer ainda Se é o meu favorito de todos Porque ainda tem a Songwriters Easley Que é a minha queridinha, né? Eu amo aquele MV Mas tá ali Tá ali Judico ela E esse foi o que rendeu O primeiro first win da carreira deles Que é uma premiação importante Que dá notoriedade pra eles, né? E eles vão mostrar bem Esse conceito histórico Que eu comentei Que nesses MVs não deu tanto pra você ver Mas eles costumam trazer Em mais de um MV Esse tipo de conceito histórico Você vai pegar Tanto pelo visual Quanto pelo instrumental Vai dar pra perceber Esse foi gravado no noturno, hein? Não, esse aí tu é Vários Sim, esse lá é no noturno Tá conseguindo perceber A sensação do De coisa de época? Sim É o visual, né? Sim Essa música não é essa? É a flor de cerejeira É porque eu ouvi muito ela Ah, ela é a cerejeira Como que chama essa florzinha lá? É, dentro do Japão Seria a Sakura Mas não sei se na Coreia Eles seguem a Sakura Ou se eles não precisam A flor de cerejeira Já pensou Que tá lá na época Da cerejeira Dessas flores? Tudo que você queria Ia ficar com dor no pescoço Tô lembrado Viu a transição? Sim Os efeitos assim Mágicos, muito legais Eles investem muito, né? Na questão da Da produção Da produção Da vestimenta Da figurina Eles investem muito Isso aí Tudo muito elaborado É muito diferente A nossa cultura Por exemplo Sim É outro estilo Completamente diferente Por isso que é tão apaixonante Eu sou uma pessoa Que eu sou muito visual Eu gosto de coisas bonitas E desde sempre O P-pop Desde o primeiro eu me vi Mesmo sendo gravado Literalmente numa caixa Que foi o Mr. Cipo Do Super Junior Ainda assim Consigo me chamar a atenção Dentro de caixa Que fala É tipo aquele cenário Fechadinho Assim Só com uma cor de fundo Uma cor, um efeito Algum rei de fundo Nossa Olha que lindo Nossa, essa coreografia é maravilhosa A coreografia é tudo, né? Parece que o cenário Tá flutuando assim Sim Não tem como não ficar bonito, né? Toda uma produção Com eles Com o local Tudo uma produção Uma coisa muito produzida, né? Sim Eu amo quando eles colocam Acessórios na dança Assim O Kindle também faz muito isso Olha lá Eles colocaram os leques Tá vendo? Dá um efeito Não é o leque Dá um efeito Muito bom Olha lá Lindíssimo 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 Ah, eu sou suspeita Bom, chegamos aqui Ao fim do vídeo O que você achou? Nossa Muito diferente Maravilhoso Achei o máximo Desde o primeiro Desse quadro Mas isso não impede Vocês de pedirem Quem que vocês querem Ver aqui nesse quadro Quem que vocês querem Ver minha mãe reagindo A quatro trabalhos Podem deixar aqui Nos comentários Que eu vou selecionando E eu vou trazendo Conforme a disponibilidade, ok? Foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Que tenham se divertido E que sigam sempre Aqui no canal com a gente Até o próximo Até o próximo Beijo Tchau